Isso aí, a letra do Thiagão, que não deve estar presente. Só pra constar, nós somos os deputres. Não é. A gente pegou essa música pra ensaio ontem, então vai sair muito legal, mas vamos ver o que dá. A gente pegou essa música pra ensaio ontem, então vai sair muito legal, mas vamos ver o que dá. Vestibular, se vai eu vou passar, mas o terceiro é que não vou ficar. Dá mais de saudades de caramba, mas com o PH eu não sei não. Suzy, Suzy, nossa amiga, pode pra ela, ou pode cantar. Suzy, Suzy, nossa amiga, pode pra ela, ou pode cantar. Agradecemos a toda a família, da escola que faz sempre ilumina. Suzy, nossa amiga, pode cantar. Suzy, nossa amiga, pode cantar. Suzy, nossa amiga, pode cantar. Suzy, Suzy, nossa amiga, pode pra ela, ou pode cantar. Suzy, Suzy, nossa amiga, pode pra ela, ou pode cantar. Suzy, nossa amiga, 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 pode cantar. Valeu, valeu.